Olá a todos os amigos e amigas do Acervo do Seu Zé, aqui quem fala é a Babi. E para você que está chegando agora no canal e ainda não é inscrito, eu te convido a se inscrever no Acervo. Faça parte do Acervo do Seu Zé no YouTube. E também não se esqueça de ativar o sininho para receber as notificações de vídeos novos do Acervo, tá bom? Sem o sininho ativo você fica de fora de todos os vídeos que são lançados para o canal durante a semana. E o vídeo de hoje é mais um teste intuitivo. Nesse teste você terá que escolher um desses ciganos ou ciganas que estão aparecendo na imagem desse vídeo agora. Cada cigano e cigana tem um número respectivo para lhes representar durante a transmissão das mensagens, mensagens de luz para que possam ajudar vocês e também iluminar o dia de vocês. Preste bastante atenção na imagem. Escolha o seu cigano ou cigana, bem como o seu número respectivo. Se for preciso, pause o vídeo para que você possa escolher com calma o seu número e o seu cigano ou cigana. Agora que você já escolheu o seu cigano ou cigana, vamos às mensagens. A sabedoria é uma característica marcante para um ser humano. As pessoas nem sempre conseguem ser sábias. As ações muitas das vezes são executadas por impulso e o resultado das mesmas pode ser fatal. Mas tudo na vida é um aprendizado, erros, acertos. Tudo isso é uma grande bagagem para você. Tudo isso vai acabar em sabedoria. Não se culpe pelos seus erros para sempre e também não se gabe pelos seus acertos. Erros podem acabar em consertos ou mais uma nova lição. E acertos acabam em mais um pouco de conhecimento. Use a sabedoria sempre ao seu favor. Seja lá qual for a forma que ela veio até você. Número 2. Cigana Esmeralda. Palavra Felicidade. A felicidade é uma dádiva divina. Muitos a têm e poucos a conhecem. Ela é dada para poucos e sua durabilidade vai depender da forma como a pessoa vai saber lidar com ela. Existem pessoas que são felizes com pouco. Para esses a felicidade é durável. Existem também os que são felizes com muito. No entanto, para esses a durabilidade da felicidade está em perigo. Se você já tem pouco, as chances do pouco dar uma melhorada ajuda com a duração da sua felicidade. Se você tem muito, os riscos da sua felicidade acabam sendo maiores. Pois quando se tem sempre muito, perdemos um pouco. Saiba aproveitar e valorizar o que a felicidade tem a te oferecer. Número 3. Cigana Sara. Palavra Confiança. A confiança nunca é dada, mas sim conquistada. Muitos desconhecem o seu valor e sua importância. Ainda mais nesses tempos de hoje, não é mesmo? O valor dela já está sendo esquecido. Hoje vemos as pessoas amigas e quando se afastam desejam o mal uma da outra. Onde foi parar toda a confiança? Cadê a amabilidade e a lealdade nesse momento? Não seja como essas pessoas. Busque o seu melhor. Busque a sua honra através da sua lealdade. A palavra é essencial. Ainda mais quando é proferida da sua própria boca. Agora, os que não entendem isso e lhe pagarem com traição, desde que desses, a vida se encarregará de lhes mostrar o valor da confiança. Número 4. Cigano Vladimir. Palavra. Amor. O amor é complexo, mas é amor. Só se deve dar o amor se você é amado? Não. Por quê? O amor é um sentimento que não depende de ninguém, muito menos das suas próprias vontades. O amor é livre. Aliás, o amor liberta. Ele é libertador. Não prende nada a ninguém e muito menos vice-versa. Se você ama e não é amado, dê esse amor e guarde-o como sentimento bom. Se você ama e é amado, também guarde esse sentimento, porque ele tem que te fazer bem. Se você ama e se sente mal, isso não é amor, mas sim angústia, medo de ficar sozinho. Amor com amor igual a felicidade. E para você que só tem o seu amor e não de quem almeja, primeiro se ame para depois ser amado. Bom pessoal, eu espero que essas mensagens tenham ajudado vocês de alguma forma. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like e também compartilhar com seus amigos. E eu vou deixando um grande axé a todos. Até o próximo vídeo.